Paula Marcel, também a conheceste na revista? Muito bem, eu conheci a Paula, ainda era uma menina. Ainda não estava com o Camilo? Ainda não, ainda não estava. O Camilo quando foi falar com os pais da Paula, para a coisa não parecer muito mal, para ela ir trabalhar para o teatro, não sei o que, e disse, mas caranhas, desde que vi comigo que eu não consegui sozinho. E eu fui. Todas as histórias incríveis. Paula Marcel, também temos. Vamos lá ouvir o que é que ela tem para dizer. A Paula é... Meu Luís, não há caré, não te chamo. Tenho saudades de filosofar contigo. Tenho saudades dos teus dofenêmas, não temos tido muito tempo. Mas o que é que eu posso dizer de ti? Que és um amigo de longa data. Tens estado comigo nos bons e menos bons momentos. Eu também tenho estado contigo. E o que é que eu posso dizer mais? Que és um profissional a 100%. Que és amigo do teu amigo. És um bocadinho de refilão. É verdade, é verdade, é verdade. Mas passado cinco minutos não é nada contigo. E tens um coração puro. Eu adoro essa tua faceta. Fico à espera do nosso jantar que está prometido. E que ainda não tivemos tempo, está bem? Vamos falar ali com a Dona Marta. Vizinho mirado. Vizinho. Vizinho para Paulo, um abraço também para o jornal.